E agora é um minuto da sua atenção, é o tempo que leva para você ficar por dentro daquilo que foi destaque no Brasil e no mundo. As mulheres se manifestaram em massa nesta quarta-feira em defesa de seus direitos na Espanha, um tema central, mas que atualmente divide o movimento feminista e o governo de esquerda. Uma multidão vestida e pintada de roxo percorreu o centro de Madrid com cartazes que diziam O contrário do feminismo é a ignorância. O governo em Madrid estimou os participantes em quase 30 mil, mas os organizadores elevaram esse número para 700 mil. Dezenas de mulheres marcharam em Lima, no Peru, desafiando uma proibição no bairro de Miraflores para marcar o Dia Internacional da Mulher. Elas exigiram a renúncia da presidente Dina Boloarte. Ela não nos representa como mulher, governante ou peruana, diziam às manifestantes. Na Argentina, mulheres fizeram uma caminhada na capital Buenos Aires. Grupos de estudantes participaram do ato. No México, uma multidão participou da manifestação na capital. Com cartazes e cruzes, elas pediram mais igualdade e menos violência. No Chile, esse grupo dançou no meio do ato. Milhares de pessoas participaram da mobilização que denunciou os feminicídios e a desigualdade. Minhares de ocupação do ato.